Aprovado em turno único o projeto de lei de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo, que denomina a Praça Tenente Gentil Leones, uma praça pública localizada no Jardim Santa Genebra. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de honra ao mérito a Sérgio Ricardo de Moraes. Também em turno único foi aprovada a proposta do vereador Campos Filho, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Paulo Afonso Coelho. Também em turno único, aprovado o projeto do vereador Marcos Bernardelli, que denomina a Praça Maria Rosa Stefanini Reiser, uma praça localizada no residencial Pedra Alta, no distrito de Sousas. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei com emenda do vereador Carmo Luiz, que assegura o direito a toda pessoa de ter um acompanhante nas consultas médicas, em toda a rede pública de saúde e hospitais privados de Campinas. E por fim foi aprovado em primeira discussão o substitutivo total ao projeto de lei do vereador George Schneider, que institui o programa Viver com Saúde no município de Campinas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto